O Ricota, tá acabando de posicionar aqui o notebook dele. Fabião, tá tudo aqui com o seu microfone aí? Alô. Beleza? Tem que pôr mais alto que os caras de lá. É, mas ó, se vocês sentirem que o som tá meio ruim, eu já tô brigando lá, mas pra gente não brigar muito, pode vir mais pra cá um pouco, na frente desse pedaço aqui, tá melhor o som que tá na frente das duas caixinhas, tá bom? Então tá jóia, Fabião, agora o palco é seu, cara, ótimo oficina, obrigado pessoal. Valeu Ednei, como o Ednei me falou, meu nome é Fabio Ricota, eu sou cofundador da Mestre SEO, esse é o único jabá que eu vou fazer aqui hoje, e nós vamos falar um pouquinho de como melhorar as visitas dos blogs de vocês, né? Aqui o foco é mesmo o blog, o campo do blog em si, e eu vou ensinar pra vocês técnicas que vocês não veem em lugar nenhum, nem na Mestre SEO tem isso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de plugins, como é que funciona assim o WordPress, e depois eu vou dar aquelas famosas dicas que você não encontra em lugar nenhum. Pois bem, mas pra motivar vocês, eu fiz uma certa pesquisa, e encontrei esse site Pingdom, tem a URL aí embaixo, depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação, que deu alguns dados da internet, pra gente assim, só se situar. Basicamente, nós temos 234 milhões de websites marcados em dezembro de 2004, é um universo bem grande. Desses, e em 2007, né? 47 milhões de sites foram criados. Então aí você já tem, olha o tamanho do universo que você está competindo, você tem o seu blog, você tem a sua ideia, e você quer compartilhar ela com o mundo, você só tem 247 milhões de competidores. Bom, pois bem, falei um pouco de domínios também, né? Pra quem quer saber qual é o melhor domínio, .com, .br, .net, .org. Esses dados mostram que tem 81 milhões de domínios .com, no final de 2009, 12 milhões de domínios .net, 7 milhões de domínios .org, 76 milhões são domínios daquele country code top level, que é o .cn, .br, .mx do México e tudo mais. 187 milhões é o número de domínios em todos os top levels domínios, seja .com, .net, tudo mais. E foi um aumento de 8% o número de domínios em relação a 2008, ou seja, cresceu praticamente aí um número bem grande o número de domínios na internet. Então você tem uma grande, grande competição. E aí a gente quer saber qual o público-alvo, o que a gente está competindo, né? Quem são os nossos consumidores? São os usuários de internet. Então nós temos 1.73 bilhão, é o número de usuários de internet no mundo. Isso foi uma marca de setembro de 2009. Foi um aumento de 18% em relação ao ano anterior, ou seja, praticamente aí 20% cresceu o número de usuários de internet ao redor do mundo. E na América Latina nós temos 179 milhões de usuários de internet. Agora falando um pouco mais aí do campus blog, eu tenho alguns dados do blog Pulse, que é uma, digamos assim, um website que faz tracking de todas as informações de blog. E ele mostra que são 126 milhões de blogs existentes, segundo o sistema de tracking deles. Onde eu peguei essa semana, foi bem interessante, que entre o dia 26 e 27 de janeiro, um dia, 24 horas, foram criadas mais de 46 mil blogs na internet. Só em 24 horas. E o número de posts em 24 horas, nessas 24 horas, chegou a quase 1 milhão. Então em 24 horas são criados 1 milhão de artigos no mundo. Então é bem relevante você estudar as técnicas de SEO por isso. Você tem uma grande diversidade de competidores, você tem um público gigantesco, e tem um monte de gente correndo atrás de conteúdo enquanto você está dormindo. Enquanto você está aqui vendo a minha palestra, tem um monte de gente postando. Pode ter certeza disso. Bom, aí vem a grande manha, né? Como que eu vou ganhar popularidade no meio dessa bagunça toda? No meio desses tantos bilhões de usuários, esses tantos milhões de domínios, como que eu ganho a minha popularidade? A gente chama isso de técnicas de SEO. São técnicas para você fazer um marketing para os mecanismos de busca, Google, Yahoo, Bing, e você conseguir mais visitas a partir disso, ganhar mais visibilidade na internet. Então vamos lá. Começando, a nossa base de tudo é o nosso gerenciador de conteúdo, é o WordPress, que a gente vai focar aqui. Ele é um sistema de gerenciamento, como eu falei. Ele é feito em PHP e é um banco de dados em MySQL. Foi criado em 2003 e é distribuído gratuitamente pela licença GNU. Mais ou menos, só para vocês terem uma ideia aí. E o que dá para a gente fazer com o WordPress? Beleza, eu tenho gerenciador de conteúdo, mas eu tenho o Jula, tenho o Drupal, eu tenho Ns gerenciador de conteúdo. Mas quem usa realmente o WordPress? Só tem umas marcas pequenas que utilizam, como por exemplo, o Wall Street Journal. Eles pegam e utilizam o WordPress. O TechCrunch, que muitos de vocês conhecem, eles também usam o WordPress. O ZDNet também, outra fonte de informação de tecnologia, também usa o WordPress. O Mashable usa o WordPress. E a minha área, é para a área de SEO, a grande referência do mercado é o Search Engine Land. Recomendo a todos, também usa o WordPress. Então, por que eu vou ser o cara errado e vou escolher um gerenciador de conteúdo errado? Então, essa é a motivação, por que eu estou ensinando o WordPress para vocês hoje. Melhorar no WordPress. Para quem quiser ver mais, é só pegar essa URL aí, tirar o Search Engine Land, fica wordpress.org.showcase. Tem diversos sites que utilizam o WordPress, vocês podem ver diversos sites. Aí o pessoal pergunta, ah, mas o WordPress já é otimizado, já é amigável para os mecanismos de busca e tudo mais. É, até é, mas dá para a gente melhorar e muito. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as melhores técnicas que tem no mercado para o WordPress. Primeira coisa que você faz quando você coloca o seu WordPress no ar, é construir as suas URLs amigáveis. Aquilo que você tem lá, normalmente alguém instala o WordPress, um artigo é acessado com aquela interrogação, P igual a 235, você acessa um artigo lá. Mas o que esse 235 significa? Nada. Para o mecanismo de busca, é importante que a sua URL traga informação. Isso aí a maioria dos blogueiros fazem. Configura o permalink, você coloca lá, como eu dei o exemplo, a categoria e o nome do artigo. Então vai ficar, por exemplo, a categoria de SEO e o artigo WordPress SEO. Tudo bem, beleza. Isso aí é o básico que vocês têm que fazer. Depois, eu tenho um plugin que chama All-in-One SEO Pack. Ele é um plugin para eu poder editar todos os títulos, todas as meta descriptions e todas as meta keywords. Basicamente isso, né? De todas as minhas páginas, de todos os meus artigos existentes no meu blog. Então, ali tem um linkzinho onde vocês podem baixar. Mas ele é simples e fácil. Você coloca lá o plugin na sua pasta de plugins, ativa ele, a partir disso, todos os títulos dos seus artigos vão estar disponíveis, né? Para você organizar eles de forma correta. Por exemplo, aparecer o nome do artigo no título da página, antes do nome do blog. Todo esse tipo de coisa. E fazer a meta description, né? Que a gente chama, que é quando você faz uma simples busca no Google, ele tem o título do artigo, né? O da página em si. E embaixo tem uma descrição. Isso é a chamada meta description. Com esse plugin você consegue fazer uma meta description para cada post do seu blog. Seu básico mesmo. O breadcrumb, basicamente todo mundo já viu, é um elemento utilizado bastante para arquitetura e usabilidade. São aqueles linkzinhos que ficam quando você entra em um e-commerce, por exemplo. Ali em cima, você está aqui, home, aí aparece a categoria tênis e aí depois aparece Nike. Então você está vendo todos os tênis da Nike naquele momento. Mas você sabe que você tem uma hierarquia para poder chegar naquele lugar. A mesma coisa acontece com o seu blog. Você normalmente tem diversas categorias, 20, 30 categorias. Então quando você entra em um artigo, ele te mostra. Você partiu da home, entrou na categoria tênis e depois você entrou num artigo sobre Nike. Então esse plugin aí te ajuda bastante a exibir isso. Mas aí você pergunta. Ah, Fábio, mas por que isso? O que isso é relevante para SEO? Para eu ganhar mais visita? Simplesmente porque os mecanismos de busca, quando encontram, por exemplo, ele faz um link para o meu site. O mecanismo de busca percorre esse link. Chega na minha página do meu artigo e fala. E as outras páginas do blog dele? Quais são? Bom, ele vê esse breadcrumb, ele vê marcado que tem um link para a sua página inicial e vê que aquele post pertence a uma determinada categoria. Então ele reforça o poder da categoria. Essa é a grande sacada desse plugin. Nesse link aí também tem mais informações. Então fica, em cada plugin que eu estou colocando na tela, sempre tem um link. É só anotar, eu vou disponibilizar a apresentação. Vocês podem tirar depois as dúvidas comigo. Bom, o Related Post, coloquei em inglês mesmo porque o plugin chama isso aí. Eu testei diversos plugins na internet e o melhor mesmo deles foi esse. Ou seja, o que ele faz? Quantos de vocês já entraram em um blog sempre no final? Se você gostou deste, leia também estes outros. Sempre tem ali uns artigos relacionados no final. É esse plugin que faz essa mágica. Ele organiza, ele vê o título de todos os outros artigos, ele vê o conteúdo daqueles outros artigos, vê as tags que você marcou, ele faz um mix de tudo e te exibe quais são os artigos mais relacionados. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque quando o mecanismo de busca varre a sua página do seu artigo, ele quer encontrar mais informação. Ele não quer só aquele conteúdo, ele quer mais informação. E quando você disponibiliza um grupo de outros artigos relacionados, você está reforçando a ideia de, olha, tem outros artigos deste assunto aqui. Então ele vai percorrer todos aqueles links e vai dar uma certa força para aqueles links. É muito interessante utilizar, eu tenho, todos os meus blogs utilizam esse related posts. Bom, o sitemap em HTML, para muitos que vocês já devem ter visto, às vezes você entra em um site e clica lá, mapa do site. E aí tem a listagem de todas as páginas, de todas as categorias e tudo mais. Existe um plugin para você fazer isso também no seu WordPress. Disponibilizar o seu mapa do site, onde todos os seus usuários e principalmente os robôs de busca consigam acessar todas as suas páginas. É muito importante que eles consigam acessar todas as suas páginas. Por que, Fábio? Por que que precisa acessar todas as suas páginas? Porque você tem conteúdo em cada uma dessas páginas. E através desse conteúdo é que você vai ser achado na internet. Então você disponibilizando a sua página em HTML lá, o sitemap, eles vão encontrar todo o seu conteúdo e vão indexar todo ele, tornando o seu site muito mais visível. Bom, o sitemap.xml. O sitemap.xml é um protocolo que os mecanismos de busca aceitam, é um arquivo em XML, o próprio nome diz, onde você lista todas as URLs do seu site. Todos os artigos, todas as categorias, todas as tags, tudo. Tudo. Você tem toda a listagem de tudo e você cadastra no mecanismo de busca esse seu arquivo sitemap.xml. Então ele não precisa percorrer, gastar tempo de processamento, de webcrawling, descobrindo todos os links do seu site. Ele tem um arquivo que ele vai lá, ah, quais são as URLs, quais são os artigos do site do Fábio. Ah, está tudo aqui nesse arquivo, tudo organizadinho. E tem um plugin prontinho para vocês, que monta esse arquivo diretamente. Então não precisa se preocupar, instala esse plugin, tem lá o seu arquivo sitemap.xml, e aí você cadastra nas ferramentas de busca. Como que eu cadastro, Fábio? É só procurar como cadastrar sitemap.xml no Google. Pesquisa, vai dar o primeiro link, vocês acessam, tem lá todas as informações. Dessa forma o quê? Você ganha muito mais velocidade de indexação. Ah, mas como assim, Fábio? É, porque quando você faz um novo artigo, ou atualiza um artigo novo, ele atualiza esse arquivo e ele manda uma mensagem, que a gente chama de ping, para os mecanismos de busca, falando, olha, tem um novo artigo aqui, ou você atualizou esse artigo aqui. E ele corre de volta, já sabe qual é a URL certinha que ele tem que encontrar. Então você consegue baixar lá de 20 minutos o tempo normal de indexação de artigo novo, para 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto até. Então, esse plugin é muito bom para isso. Tá? Quantos aqui conhecem o Google Analytics? Tá, alguns não conhecem, ou não levantaram a mão, porque não escutaram por causa do barulho. Mas o Google Analytics é uma ferramenta do Google próprio para você saber todo o comportamento dos visitantes do seu site. Desde você saber qual página que ele acessou, aonde que ele percorreu, com qual palavra-chave que ele entrou. Pesquisou lá no Google, Fábio Ricota, e entrou no meu site, eu sei que ele entrou através da busca por Fábio Ricota. Então, essa ferramenta é sensacional. E tem um plugin que facilita a instalação, porque tem muita gente como eu, a gente sabe HTML, sabe programação, a gente coloca o código lá, diretamente no nosso template. Mas tem gente que não quer perder tempo com isso. Tem um plugin, você só coloca o seu ID, e ele começa a fazer todo o tracking para você do Google Analytics. Facilita bastante, tá? Bom, o Redirection é um outro plugin que eu uso bastante. E muitas vezes você acaba criando um artigo, ele não dá muito certo, ou você não gosta mais como está o URL dele, e você simplesmente ou faz um novo artigo, ou muda o URL dele. Só que como que o mecanismo de busca vai saber que você mudou o URL dele? Dentro do seu WordPress, se alguém for clicando lá, ele vai achar. Ou se o usuário salvou aquela URL. Se ele tentar acessar ela de novo, você acha que é interessante fornecer para ele, e olha, aí é sacanagem. Vou botar música aqui também, cara. Aí, enfim. E aí, por exemplo, o usuário pega uma URL e coloca no browser dele. Tentou acessar aquela URL e deu a famosa página de 404. Você acha que ele vai ter o trabalho de pesquisar aquela página de novo no seu site? Não vai. Ele vai no seu concorrente. E aí você se lascou. Então, esse plugin é especialmente para isso. Você fez uma mudança de URL de um artigo, ou mudou aquele artigo de posição de categoria, pega a URL antiga, coloca nele a URL antiga, e coloca logo abaixo a URL nova. Então, toda vez que alguém tentar acessar aquela URL, ele simplesmente já faz a conversão para você, utilizando o 301, que a gente chama, que é o mais amigável, os mecanismos de busca. Por que o 301 é o mais amigável? Porque ele, todo artigo, toda página da internet, ele tem uma certa relevância na internet. E quando você faz essa mudança de URL com o 301, ele transfere toda essa relevância. Então, por isso que é importante passar através do 301. Aqui também tem mais detalhes, essa URL do bit, ele também tem todas as informações que vocês precisam. Bom, isso aqui é o básico que qualquer um dá em uma palestra de SEO. Eu passei muito rápido para vocês. Mas todo mundo me pergunta, ah, Fábio, mas qual que é o pulo do gato aí que você usa na Mestre SEO, no seu blog, nos clientes que vocês fazem? Tem sempre o pulo do gato. Nunca é tudo facinho assim. Se todo mundo fizer essa instalação básica, eu tenho certeza que o meu vai ser melhor. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, que você pode melhorar no seu blog. Quantos aqui tem um blog? Beleza. Quantos aqui trabalham mesmo a página de categoria do seu blog? Quando eu falo trabalham mesmo, é colocar um conteúdo diferenciado na página de categoria, não só aquela listagem de posts. Eu faço. Então, fazer, tratar a sua categoria é muito importante. Por quê? Porque normalmente a sua categoria é um termo que a gente chama de middle or head tail. São palavras normalmente importantes. Como, por exemplo, no meu blog de SEO. Coisa relevante é SEO, Google, PageRank, Bing, Microsoft. Agora, se alguém pesquisar por Microsoft, vocês acham que vai aparecer o meu site na primeira posição? Não vai. Não vai. Não adianta que eu faça, não vai. Mas, digamos assim, você tem lá um blog de celebridades, e você tem Mary Moon como categoria. Se você trabalhar bem a sua página de categoria do jeito que eu estou falando aqui, é bem possível que você apareça dentro do top 10. Entende? Porque você vai listar lá todos os seus artigos, só que tem esse plugin aqui, esse plugin aqui, onde você consegue inserir HTML em cada uma das suas categorias. Ou seja, se você tem lá a categoria Mary Moon, você pode colocar uma foto da Mary Moon dentro da categoria, e um texto explicando quem é Mary Moon. E logo embaixo você lista os seus artigos. Aí sim você passa a ser mais relevante. Aí você tem conteúdo nas suas páginas de categoria. Então, essa é uma sacada muito boa. Dá muito retorno você colocar esse artigo com uma imagem. Sempre pensem na imagem junto aos artigos. Essa é uma dica que eu dei para o Guanabara lá no curso de SEO. Imagem em artigo, imagem em categoria é muito importante. O Google valoriza demais esse tipo de coisa. Então, você pega esse plugin, instala no seu blog, coloca lá a imagenzinha do fulano, ciclano, ou da área. Se você tem uma área de WordPress, coloca o logo do WordPress, coloca quem fez o WordPress, sobre o que ele roda e tudo mais, e aí você faz a listagem dos seus artigos. Só que tem outra grande sacada que eu não falei, que eu vou voltar um slide aqui, que são essas grandes fontes de conteúdo duplicado. Ah, Fábio, por quê? Por que é conteúdo duplicado? Porque, normalmente, na página de tags e na página de categorias, você tem ali todos os seus artigos daquela categoria. Só que, normalmente, você abre ele inteiro. O usuário acessa a categoria, por exemplo, celebridades, e está lá todos os artigos já com tudo escrito sobre as celebridades. Você não coloca um resuminho para ele. Então, aquele texto que está lá é o mesmo texto que vai aparecer na página, por exemplo, você fez um artigo da Mary Moon. É o mesmo conteúdo, é o mesmo texto. Então, o Google olha para aquilo lá e fala, pô, peraí, tem duas URLs, a de categoria e a do artigo em si, que tem o mesmo conteúdo, qual que é o mais relevante? Então, ele fica indeciso nessa jogada. E você não pode deixar o Google indeciso. Qual que é a grande sacada para você não ter conteúdo duplicado? Quantos de vocês fazem aquele resuminho que aparece logo embaixo do artigo? Poucos. Sempre façam resuminho. Você tem um artigo lá, super grande e tal, coloca o resuminho. Por quê? Porque na página de categoria, vocês vão editar lá no seu template para exibir só o excerpt, que a gente chama no WordPress. Só o resumo. Então, aquele resumo é único. Ele só vai aparecer na página de categoria ou na página de tag. Então, deixa o seu artigo muito mais relevante. Essa é uma grande sacada também. Muito legal. E, por fim, essas páginas de categoria, elas são páginas que têm, normalmente, muito link juice, que a gente chama. É muita, digamos, força atrelada a elas. São muitos links que elas recebem do site inteiro. Então, elas são páginas que têm um potencial muito grande de se destacar no seu website. Mas tem outro pulo do gato ainda. Esse plugin aqui chama crosslinker. Esse é um plugin bem malandro, assim. Por quê? Porque você pode chegar nele e definir um grupo de palavras. Você define... Se eu falar de Mary Moon, vai linkar o link que tiver... Quando achar o texto Mary Moon, ele vai jogar para essa URL. É um artigo que fala de Mary Moon. Quando eu achar Ronaldo, ele vai linkar para o texto, para o artigo que é de Ronaldo. Então, eu defino direto no plugin. Eu não preciso ficar fazendo links mais dentro dos meus artigos. Ele faz automaticamente para mim. Essa é a grande sacada desse plugin. Por quê, Fábio? Por que é bom deixar linkando tudo? Porque você vai pegar os seus principais artigos, você vai pegar todas as suas categorias e as suas principais tags e jogar tudo dentro desse plugin. Então, quando falar SEO, ele vai jogar para a minha categoria de SEO. Quando ele falar Wordpress, ele vai jogar para a minha categoria de Wordpress. Por quê? Porque eu já fiz aquele trabalho de descrição que a gente falou aqui, né? Colocar um texto explicando na categoria o que é aquela categoria, sobre o que se trata. E lá tem todos os últimos artigos relacionados àquela categoria. Então, é muito relevante. Você deixa, o plugin faz tudo para você. Você pode instalar hoje no seu blog, que ele varre todos os seus artigos pesquisando exatamente por aqueles termos. Então, você, ah, eu esqueci em dois, três artigos de linkar a palavra Ronaldo para o artigo de Ronaldo. Não, ele faz para você, tranquilo. Ele monta tudo para você. Dessa forma, você tem uma maior conectividade de todas as suas páginas e sempre deixa algumas páginas mais fortes que outras. Então, deixando mais forte, você aparece melhor no Google. Aparecendo melhor no Google, você ganha mais visita. Se você tem AdSense, você ganha mais. Bom, aí eu coloquei um pouco. Beleza, montei tudo aí que você falou. Fábio, são fatores que a gente chama on-page, coisas que você altera no seu website. Mas, como é que eu divulgo o meu blog aí na internet? Muita gente não sabe muito bem. Ah, eu vou mandar no MSN para todos os meus amigos. Não, não é por aí. Tem uma certa técnica para você divulgar, promover o seu blog. O primeiro, que eu gosto de ressaltar bastante, são os agregadores. Quem aqui conhece o DIG? Bom, eu convido os que não conhecem a acessarem o DIG. O DIG é uma rede social super violenta, onde você, os usuários, cadastram notícias, cadastram artigos e os outros usuários, se acharem ela relevante ou não, eles votam nela. E as mais votadas são exibidas na página inicial. Então, você sabe sempre das atualidades ou coisas bem interessantes no DIG, só acessando a página inicial ou só acessando uma categoria, por exemplo, tecnologia. Pois bem, mas qual a grande sacada que eu falei no meio desse texto? Ah, você pode enviar uma notícia para ele. Beleza, enviar uma notícia é divulgar mais o meu blog. Então, a gente tem alguns aqui no Brasil. Os principais são esses, o de Hit, o Rec6, o Linkaká e o EBA. É só digitar no Google esses nomes, você acha o website de cada um. Então, você pode pegar, depois que você publicou o seu artigo, pega o URL dele, vai no agregador, vou lá no de Hit, enviar notícia. Vou lá, manda a minha URL, ele vai processar isso aí e vai me dar um retorno. Vai falar assim, coloque um título, coloque uma descrição, coloque suas tags e marque a categoria. Mas aí, qual que está o erro da maioria das pessoas? Ele pega o título do artigo, ele pega a descrição única que vocês fizeram para não dar conteúdo duplicado e colocam lá. Então, você está duplicando mais ainda. Você pega os 10 agregadores e mandam todos com a mesma notícia, o mesmo título, perdão, e com a mesma descrição. E aí, o Google olha, são 10, 11 sites com o seu, exibindo o mesmo título, a mesma descrição. Qual que é o mais relevante? E aí, você cria mais um problema. E aí, qual que é o pulo do gato? Que é o que o pessoal não comenta. Em cada um desses agregadores, você vai fazer uma variação do título. Então, se você tem um artigo que chama WordPress SEO, aprendendo muito mais com plugins, e eu cadastrei isso no de Hit, no REC 6 eu não vou fazer dessa forma. Eu vou colocar assim, aprenda o WordPress e ganhe mais visitas. No link a cá, eu vou colocar, com o WordPress você consegue ganhar mais visitantes. Então, eu faço diversos títulos, um para cada agregador. E uma descrição também para cada agregador. Porque, às vezes, os usuários de cada um dos agregadores trabalham de forma diferente. Então, essa é a grande sacada. Por quê? Porque aí, quando alguém digitar um termo, como por exemplo, um que eu cadastrei no link a cá, e com aquele título, mais ou menos, ele vai cair no link a cá, só que quando ele clicar, ele vai cair no meu site. Porque ele não deu duplicado, ele não está em dúvida em qual que é mais relevante. Se é aquele do link a cá ou se é o meu blog. Então, essa é a grande sacada para você utilizar agregadores. Bom, alguns de vocês já devem utilizar guest posts. No Brasil, a comunidade blogueira é muito legal. Dá para você fazer esse tipo de trabalho. Os guest posts são, digamos assim, pessoas que não são os donos daquele blog, postam naquele blog, fornecendo conteúdo relevante para aquela comunidade. Então, por exemplo, eu vou no site do Guanabara e vou fazer um artigo sobre SEO. Pô, eu sou uma autoridade em SEO, digamos assim, coloco um conteúdo relevante para a comunidade do Guanabara que gosta de SEO. Nada mais justo do que no meio do artigo eu falar, eu sou o Fábio Ricota, da Mestra SEO. E ganho um link a partir de lá, quando eu cito o Mestra SEO. Isso é completamente normal, Guanabara pode atestar isso aí. É muito normal, é muito utilizado na internet hoje em dia. Então, você tem só o trabalho de produzir um conteúdo relevante. Qual que é a grande sacada? Procure pessoas que têm blogs similares ao seu. Ah, eu falo sobre culinária, vou procurar outros blogs sobre culinária. Digita culinária, blog de culinária no Google. Você vai achar uma série de blogs. E chega, manda um e-mail de contato. Olha, eu estou bem interessado, achei sua comunidade bem relevante. Eu podia fazer um guest post, posso mandar um artigo para você? E aí combina os termos. No final do artigo você fala quem é, no meio do artigo você relaciona um outro artigo que você falou. Então, você vai postar sobre a feijoada mineira, porque eu sou mineiro. A feijoada mineira, que é muito boa, que os caras fazem com os ingredientes a mais lá. E aí no meio, quando eu falar, olha, mas também tem lá um tutu de Minas. Quando eu falar tutu de Minas, eu vou linkar para o meu artigo falando sobre tutu de Minas. Então, é bem interessante. Utilizar guest posts é uma forma muito boa de você se tornar popular na internet. O Google vê esse tipo de coisa, ele vai ler o artigo em um site relevante, comparado ao seu, que é do mesmo assunto. E vai ver que você tem uma conexão, um link entre aquele artigo e o seu blog. Ele vai começar a falar assim, ah, aquele artigo de tutu mineiro é bom, aquilo lá vai subir. Então, quando alguém pesquisar sobre tutu mineiro, eu vou estar lá mais no alto. Então, trabalho de guest posts são muito, muito bons. Redes sociais, aqui, uma brincadeirinha, quantos aqui tem Twitter? Legal. Quantos aqui tem mais de 100 followers no Twitter? Mais de mil followers no Twitter. Legal. Beleza. O Twitter, para mim, é um grande sucesso de tráfego. É um excelente sucesso de tráfego. Por quê? Sempre que eu faço um artigo, eu vou no Twitter, coloco lá, novo artigo no site da Mestre SEO. Coloco lá, artigo falando sobre o WordPress SEO e um link para a pessoa acessar. Então, eu divulgo para mais de 4 mil pessoas que têm um novo artigo. Eu dou assim, ó. Vai lá, busca meu conteúdo. Eu vejo só assim no meu gráfico. Visitas do Twitter. Só faz assim, cresce. É muito efetivo utilizar o Twitter. Procure no Twitter pessoas que falam do seu assunto. Utilize lá o search.twitter.com. Se você fala de culinária, vê quem fala de culinária. Digita culinária. Quem fala sobre culinária. Siga essas pessoas. Converse com essas pessoas. Se essas pessoas gostarem de você, com certeza, quando você mandar um artigo lá, ela vai visitar o seu site. Quem sabe ela gosta. Quem sabe ela faz uma referência no blog dela. Fazendo uma referência no blog dela, você ganha muito mais autoridade para o Google. Então, é a mesma coisa para o Orkut. Tem aquele Promote do Orkut agora. Do mesmo tratamento. Promova conteúdo de qualidade. Mesma coisa para o Facebook. Utilize o status do Facebook. Muita gente não utiliza. Fiz um novo artigo. Está aqui o meu link. Visita o meu blog. Eu acabei de postar um artigo novo. Pesquisa pessoas com os mesmos interesses que você. Dessa forma, você consegue muito mais retorno divulgando nas redes sociais. Uma coisa legal para poder ganhar bastante link. É monitorar a sua marca. Eu tenho diversas ferramentas que eu olho e pesquiso pelo termo. Fábio Ricota. Mestre SEO. Todas as marcas de todos os meus clientes. Por quê? Porque quando alguém cita isso em um blog ou em uma página, eu recebo um alerta. Por exemplo, no Google Alerts. Ele me dá um alerta sempre que alguém mencionar Fábio Ricota. Eu acesso aquela página e se a pessoa não fez uma referência ao meu nome, eu entro em contato e falo, olha, valeu por ter citado o meu nome. Eu tenho um website. Você sabia que eu tenho um website? Será que você poderia fazer um link para mim? E normalmente, isso aí, 99% dos casos, a pessoa te dá um link. Porque ela já te referenciou. Às vezes, ela não deu link porque ela não sabia que seu blog existia. Entende? Então, é uma fonte muito grande de como ganhar links. Monitora a sua marca. Olha o seu blog. O seu blog tem um nome. Que seja, o médio, o pessoal está ali. Marca todas as menções ali que o Google Alerts fornecer sobre o médio. Veja se tem um link. Se não tiver um link, entre em contato, na boa, com o autor do blog, que normalmente ele fornece um link para você. Nós temos uma ferramenta que chama Yahoo Monitor, que é bem similar ao Google Alerts. Ela é paga, não é para fazer jabá, mas é a única ferramenta existente no mercado que faz isso. Que você monitora respostas do Yahoo Respostas. Então, sempre que alguém fizer uma pergunta sobre a sua marca, você vai saber, você pode responder e você pode dar um link para o seu website. Você vai ganhar um usuário que está perguntando sobre a sua marca. Como por exemplo, ah, alguém sabe como é que eu assino a Mestre SEO? Quando eu receber esse alerta, eu vou lá, olha, eu sou o Fábio Ricotta da Mestre SEO, você pode assinar por aqui. A pessoa é um usuário qualificado e ele vai fazer uma conversão, que a gente chama. Vai assinar o site, vai assinar o blog. E tem diversas ferramentas para o Twitter, é só você digitar Twitter Monitor, Brand Twitter e tudo mais. Qualquer ferramenta de monitoramento para o Twitter, onde você olha todos os tweets de todas as pessoas e recebe alertas quando alguém mencionar o seu nome ou mencionar a sua marca. Bom, aqui quantos blogueiros tem problemas com cópias? Cópias. Quem copia tem artigo copiado aí, você fica bravo pra caramba e tudo mais. Bom, isso para SEO é o pesadelo. Porque é o que eu falei para vocês, gera conteúdo duplicado. Se eu produzo um artigo e outra pessoa simplesmente copia e cola, o Google vai ficar indeciso. Qual é o melhor artigo? Os dois tratam da mesma forma. Agora, imagina só, eu sou pequeno, publiquei um artigo e vem um grande jornal, copia o meu artigo e coloca na íntegra no blog dele, sem dar os créditos. Quem vocês acham que vai ter mais relevância? O grande jornal ou você pequenininho? Com certeza para o Google está atrelado muito mais confiança àquele jornal. Então, ele vai ser mais relevante. Você provavelmente vai sumir das buscas do Google. Então, tem uma solução contra a cópia para os blogs. É um plugin que chama RSS Footer. O que ele faz, Fábio? No final de cada artigo do seu RSS, que é a forma mais comum que as pessoas copiam, eles fazem sistemas de webcrawling que ficam pegando, sempre que alguém menciona uma palavra, ele copia aquele conteúdo através de RSS. Esse plugin aqui coloca no final do RSS seu, de cada artigo, um link escrito assim, veja o artigo original em Mestre SEO, por exemplo, ou um link para o artigo original. Então, quando o cara copiar, for para aquele site de jornal ou para um outro blog que você não sabe, no final do artigo vai estar lá o endereço original do artigo. Então, quando o Google visita aquela página, ele vai fazer comparação entre as duas. Qual que é mais relevante? Qual que é original? Ele vê, aquele que copiou tem um link para esse. Ah, então esse aqui realmente é o que produziu o conteúdo. Então, esse plugin resolve aí 60% dos casos de cópia. É muito bom, é muito fácil. É só você trabalhar direitinho que ele faz o trabalho para você. E tem uma ferramenta muito maneira que chama Copscape, ela é gratuita e também paga ao mesmo tempo. Gratuita é no seguinte, você pega uma URL, joga ela lá e aí ele vai te dar a informação, quem está te copiando, em qual página está te copiando e se for similar o texto, ele te dá quão similar é o texto que está sendo copiado. Então, por exemplo, se o cara removeu para, D, A, O, fez essas trocas pequenas, ele acha. Ele pega tu, tu, tu. Então, você sabe quem copiou aí, você pode tomar ação. Por exemplo, você vai lá no jornal e fala, olha, tem alguém que copiou aqui o meu conteúdo. Aqui, tem como te mostrar, eu publiquei esse conteúdo, esse artigo é meu. Ou outro blog que vai copiar, sei lá, o texto da sua categoria. Você chega para o cara, pô cara, você copiou o meu texto aqui. Entendeu? E a parte paga em si é antes de você colocar um texto na internet, ele checa se tem alguma cópia. Então, é muito interessante utilizar essa ferramenta, é super barata a parte paga também. Então, se eu não me engano, eu acho que com 5 dólares você compra mil créditos. Tipo, uma coisa assim, mil créditos é uma verificação que você faz. Então, pô, mil créditos, para quem é blogueiro, demora aí uns, sei lá, uns 200 dias aí. Bom, aí você fala, ô Fábio, beleza, eu aprendi como eu faço um pouco de SEO on page, melhoro meu blog. Eu aprendi como é que eu ganho mais links na internet. Mas como é que eu vou medir isso aí? Eu não vi nenhuma palestra aqui no Campus Blog de pessoas, posso estar errado, ensinando como medir o sucesso de um blog. Como que a gente mede? Aí eu vou dar algumas dicas para vocês de como usar o Google Analytics com o blog de vocês. Beleza. Ah, o que todo mundo usa? Ah, eu tenho mais visitantes que você, lero, lero. Beleza. Não te ajudou nada. Beleza, você tem 200 mil, eu tenho 100 mil. Mas quem converte mais? Que tipo de conversão que é de um blog? Por exemplo, um tipo de conversão, assinantes de feed. Quem tem mais assinantes de feed, começa a ser mais relevante. Quem tem mais comentários. Por exemplo, o site do Guanabara tem muito mais comentário que o meu site. Ele recebe lá uns 80, 100 comentários por post. O meu recebe 5. Então, a comunidade dele é muito mais ativa. Mas como é que eu monitoro? Como é que eu vou marcar assim, ah, hoje eu tive 250 comentários. Ou hoje eu tive 10 novos assinantes de feed. O Google Analytics. Com o Google Analytics você consegue fazer. Vou mostrar aqui para vocês como. Tá? Mas antes disso, uma coisa que eu adoro e que normalmente o pessoal não comenta para blogs, comenta mais para sites, é você conseguir filtrar, ou seja, segmentar o tipo do seu usuário. Quantos aqui sabem exatamente quantos visitantes do Twitter você recebe? Quantos aqui sabem quantos visitantes exatamente você recebe do Orkut? Todos os dados dele. Palavra-chave que ele veio, qual o link que ele veio, de qual comunidade que ele veio e tudo mais. Daqui dá para ver. O que mais? Redes sociais. Que seja de hit, weba, colmeia, omete, algum YouTube, o que for. Através desses filtros avançados você consegue segmentar cada tipo de usuário. Vou mostrar aqui para vocês. Desculpa estar virando as costas, mas... Esse aqui é o Google Analytics da Mestre SEO. E eu configurei alguns filtros avançados para vocês terem noção. São esses segmentos aqui, customizados. E eu vou mostrar para vocês que eu fiz um filtro só de social, que a gente chama. Que são todos os diglikes, agregadores, Orkut e tudo mais. Aqui eu tenho exatamente quantos visitantes eu tive. Eu tive 143 visitantes de redes sociais nesse dia. Eu sei todas as palavras-chave para quem usa aqui o Google Analytics. Eu sei todas as palavras-chave de todos os lugares. O que mais? Tenho todas as informações de todos os visitantes só de redes sociais. Não é a visão geral do seu website. Porque cada tipo de usuário tem um comportamento diferente. Usuários de redes sociais do D-Hit são diferentes dos usuários do EBA. Mas são duas redes sociais muito parecidas. Mas são diferentes. Os usuários do Twitter têm uma taxa de bounce rate muito mais alta que a taxa de rejeição. O pessoal vai lá, visita a página e sai fora. Muito maior do que alguém que procura no Google. Então, eu sei como medir toda essa informação. Eu posso vir aqui no meu dashboard e comparar o tráfego do social com o tráfego geral do meu site. Olha só. Eu tenho aqui quantas visitas tiveram o meu site teve no mês, quantas vieram de social. Quanto que é o bounce rate médio do meu site? 60%. Só de social é 65%. O que será que está errado com esses usuários que vêm de social? Por que eles estão tendo maior rejeição pelo meu site? O tempo no site, praticamente a mesma coisa. Mas o número de novas visitas, em média, do meu site em geral é 60%. De redes sociais é só 30%. Por quê? Então, eu começo a analisar por segmento qual a dificuldade de cada um desses segmentos. Ah, o usuário do Twitter, eles visitam mais os artigos mais novos. Eles não visitam os antigos. Por que não twittar um pouco dos artigos antigos seus que fizeram sucesso? Eles podem gostar. Eles podem referenciar. Então, aí talvez você consiga novos visitantes. Entende? Então, você consegue segmentar direitinho o tipo de usuário através do website que ele chega. Você pode segmentar por palavra-chave. Você pode segmentar por tempo no site. O que muita gente tem feito é, vamos segmentar por, digamos, página visitada do usuário. Eu quero saber todo tipo de usuário que visita mais de três páginas. Ou seja, são aqueles usuários realmente interessados no seu site. O que ele visitou? Quanto tempo ele ficou em cada página? Por que ele ficou naquela página? De qual página para qual página ele foi? Quanto tempo ele demorou no total, em média? Ele converteu, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, é a grande sacada desses filtros avançados. É você realmente saber a informação de cada tipo de usuário seu. Você pode segmentar. Eu quero saber esses usuários de São Paulo. Qual o comportamento deles? Você pode saber. Quero saber os usuários do Sergipe. Você pode saber. Google Analytics te dá todas essas informações. Nesse link aqui embaixo, tem todas as informações sobre filtros avançados, segmentação. Você pode brincar, fazer filtros avançados à vontade. Bom, aqui é a sugestão que eu mostrei para vocês. Seguimente por redes sociais que enviam tráfego para você. Eu mostrei isso aí. E aí, tem uma parada muito legal, que é como você faz o tracking. De quantos assinantes de feed você teve por dia. Então, como que eu sei essa informação, Fábio? Aqui tem um link que mostra exatamente como configura. Mas, basicamente, eu uso lá a meta, o que a gente chama em português, lá no Google Analytics, chama metas. Configuro para sempre que alguém acessar o barra feed, ele marca para mim como uma conversão de assinante. Então, eu tenho aqui no meu Google Analytics. O número de assinantes de feed. E se eu segmentei, eu sei quantos de redes sociais assinaram meu feed. Eu posso saber se quem assina mais meu feed é do Twitter, se ele é de rede social, se é do Orkut, se é do Facebook. De qual comunidade do Orkut tem mais, tem menos. Eu posso saber de qual estado que eu recebo mais novos assinantes. Então, todo esse comportamento eu consigo saber através disso. É super simples de instalar esse tracking para ter assinantes de feed. Mesma coisa para comentários. É o mesmo processo. Você configura na meta, você faz um tracking no Google Analytics. Toda vez que alguém apertar o botão lá de comentar, você faz um track page view, que a gente chama. Você faz uma ação para o Google Analytics entender que aquilo é como se fosse uma página nova gerada. Então, sempre que alguém deixa um comentário, você vai saber quantos comentários você teve por dia. Em cada artigo, quantos comentários gerou. Se você segmentou, de novo, você sabe quem deixa mais comentário, que tipo de usuário aceita mais deixar um comentário. É aquele que veio do Google, é aquele que veio do Twitter, é aquele que é assinante do meu feed, é aquele que caiu de paraquedas no site. Então, eu sei todas as informações. Essas duas métricas são métricas muito boas para você medir o sucesso do seu blog. E eu acho que a gente terminou. Eu dei uma enxurrada de informação para vocês. São coisas que normalmente o pessoal não compartilha. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que eu expliquei rápido, a gente tem 10 minutinhos aí para perguntas. Pode mandar um e-mail, ou perguntar no Twitter, ou acessa o blog, a gente tem bastante informação. E antes que perguntem, essa palestra vai estar compartilhada no site da Mestra SEO. Assim que eu terminar de almoçar, eu vou lá almoçar. Voltando, eu coloco essa apresentação lá. Só acessar mestraceo.com.br e está lá a apresentação. Tá bom? Eu queria saber do... Meu nome é Diego, parabéns pela palestra. Eu queria saber do Robots TXT, que é para restringir. Tem gente que fala que é para restringir a página de tags, outros de categoria, outros as pages, outros de data. Tem mesmo, depende, se depende, depende do quê. Isso aí chegou a ser uma técnica que eu recomendei bastante. Mas, se você fizer esse trabalho das categorias, você não precisa restringir as categorias. Já é um bom passo. Nas tags, você não precisa. Por quê? Porque nas tags, normalmente, você coloca palavras que são específicas para cada post. Só que, no plugin, o All in on SEO Pack, você consegue falar, eu não quero que essa informação seja disponível para todos os usuários. Mas, eu quero que o Google leia essa página. Ele entenda que tem links a serem seguidos nessa página. Isso aí é uma grande diferença. Quando você faz a restrição no robots.txt, o Google não vai ler aquela página. Ele nem acessa. Ele é proibido de acessar aquela página. Agora, se você utiliza a tag noindex, que a gente ama, depois você pode pesquisar no Google lá, informações sobre a meta tag noindex, ele vai ler a página, vai percorrer todos os links, vai passar o que a gente mostrou aí de força, de autoridade e tudo mais para as outras páginas. Só que ele não vai mostrar quando alguém utilizar a informação. Então, você não sofre com conteúdo duplicado, que é o problema que o pessoal recomenda bloquear no robots.txt. Mas, é uma técnica antiga. Eu não recomendo você bloquear, tá? Não é legal. Nenhuma, nem de arquivo. Você pode até bloquear de arquivo, mas se você... Fizer questão de disponibilizar um link para a página de arquivo, aí você bloqueia, tudo bem. Mas, se você, digamos assim, não tem um link para a página de arquivo, nem se preocupa. Isso aí não vai dar problema para você. Acho que não compensa. Bloquear uma página no robots é muito... É você restringir o acesso do Google. E você não quer esse tipo de coisa. Porque eu restringi algumas e a audiência foi lá embaixo. Não faz isso. Mas, depois, se você quiser me mostrar seu caso, a gente troca uma ideia e eu te mostro direitinho. Mais perguntas? Boa tarde. Está me ouvindo? Agora sim. Queria fazer duas perguntas. A primeira é porque o All-in-One SEO Pack, a configuração padrão das categorias, incluiu no index. E até que ponto a semântica ainda influencia no SEO? Eu já vi alguns exemplos na hora de escrever o código do uso dos headings. De não, por exemplo, não utilizar mais o heading 1 para o título da página, utilizar ele nos artigos, porque o título da página já está no title. Então... A primeira, a configuração do All-in-One SEO Pack, ela é no index, no caso, que eu expliquei para ele, que o Google não deve mostrar para os usuários. Ele, por padrão, tem isso aí. Mas é porque ele gera conteúdo duplicado. Se você não fizer aquele trabalho que eu mostrei aqui, ele gera conteúdo duplicado. Então, ele pode prejudicar o seu site, entendeu? Então, agora, se você faz esse trabalho de ter o textinho lá, ter o excerpt direitinho, único para cada um, você pode desabilitar aquilo lá que sua página de categoria vai embora. Fica perfeita, tá? E a segunda pergunta, do uso de semântica, não é para bater em ninguém que é de semântica, onde eu tive bastante contato com o pessoal que adota bastante semântica, W3C e tudo mais. Isso aí não influencia diretamente no seu ranqueamento. Existem diversos sites que não validam no W3C e estão na primeira posição. Agora, utilizar um código semântico, eu recomendo. Você ter lá o seu H1 como título do artigo, por exemplo, eu estou em um artigo falando sobre WordPress SEO no Campus Party. O meu H1 deve ser WordPress SEO no Campus Party. Não deve ser ali, igual todo mundo faz, no logo do site. Então, essa é uma grande diferença. Utilizar a hierarquia é muito bom, mas não é uma coisa que vai prejudicar o seu website se você não fizer. Você pode deixar de ganhar algumas posições por algumas palavras-chave, mas não é uma coisa que você pode falar assim, eu fiz e vai melhorar. Não, não é só isso. Não é só isso. Cota, bom dia. Não vale, Guanabara, você fez o curso, cara. É, eu fiz o curso. Recomendo, vale a pena. Você mostrou aí o Crosslinks e eu estava conversando contigo aquele dia, falei que eu tinha instalado um plugin. O Crosslinks, você escolhe uma palavra e diz para onde ele vai linkar. Você escolhe uma palavra e toda vez que essa palavra aparecer, ele vai linkar. Eu instalei, o que eu te falei, é o SEO Smart Links. É bem parecido, cara. Só que o Smart Links, eu configuro, eu deixo por conta dele, escolher as palavras e criar os links. Sabe por que isso é perigoso? O problema disso aí não é muito bom por causa do seguinte. Porque pode ser que você não quer dar tanta ênfase para uma página falando sobre o Ronaldo, que teve os problemas dele lá, e você na verdade quer linkar para a página de biografia dele. Você tem uma página completa lá. Eu já vi que no seu blog você tem informações sobre, por exemplo, o Gates, Steve Jobs e tudo mais. Você quer que ele escolha para você quando linka para Steve Jobs, por exemplo, do lançamento do iPad, ou você quer linkar sempre para a biografia do Steve Jobs? Qual é a mais relevante? O usuário com certeza vai querer a biografia, mas se ele escolher por engano outra coisa, você acaba perdendo o controle. Entendeu? É preferível você colocar a palavra-chave e para qual URL exata você quer aquele link. Tá bom? Valeu. 3 perguntas? Beleza. Oi, dá para ouvir? Estou open. Estou começando o blog e estou ainda no WordPress.com. E quero migrar para o org, para o hospedado. Eu vi que tem uma maneira de você pagar para o WordPress.com, 10 dólares ano, para ele fazer esse redirecionamento, né? Isso funciona? Tem alguma outra forma? E eu vou ter que ficar hospedado ainda no .com, ou eu posso partir para uma hospedagem própria e começar a usar os plugins? Depois, se você entrar em contato comigo por e-mail, eu te mando o link certinho explicando como é que você faz a migração do WordPress.com para uma hospedagem fora do WordPress. Eu sugiro que você pegue uma outra hospedagem, tá? Porque aí você tem um controle melhor dos plugins, de carga do servidor, o charuto ali, eles sabem que tem bastante blog que exige uma carga muito grande. Então, às vezes, você precisa fazer algumas otimizações no código, nos scripts e tudo mais, no servidor em si. Então, é recomendável você tirar do WordPress, ver com eles direitinho. Eu tenho um artigo que mostra direitinho como é que você faz essa migração, mas faz o redirecionamento 301 que a gente recomenda de um para o outro. Ele tem uma forma direitinho de você fazer esse redirecionamento. Super tranquilo. Sem perder a autoridade. E é necessário fazer esse pagamento que eles recomendam? Cara, eu não lembro se tem esse pagamento, mas eu acho que o pagamento é se você quiser hospedar ainda com o pessoal do WordPress. Eu não tenho certeza, não. Eu posso pesquisar e te falar. Tá, legal. A minha pergunta é a respeito de domínio. Aqueles domínios específicos para blog, para o Google, tem alguma relevância a isso ou indifere? Ele tem, na verdade, uma relevância boa para domínios que são .org, .gov. Isso ele ressalta, ele põe mais alto. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode ter esse tipo de domínio. .edu, .br, os .edu e .gov, que a gente chama. São domínios de extrema autoridade, relevância na internet. São poucos na internet, se você for ver. Então, esses têm mais relevância. Agora, os .blog, .br, você não ganha nenhum bônus por estar utilizando ele. Mas, por exemplo, você utilizar um domínio .info, .bis, eles normalmente são domínios que a gente chama de TLDs, né? São TLDs utilizadas para se fazer spam na internet. Então, o Google sabe que 60% dos domínios .info são spam. Então, no meio de 60%, se o seu for um legal, igual é o do Guanabara, não é fazendo jabá, não, mas o domínio dele é guanabara.info. Então, eu falei na primeira vez que a gente se encontrou, eu falei, cara, você pode ter um problema grande. Se um dia ele começar a fazer spam, ele cai na malha fina, digamos, do Google, muito mais rápido do que eu se eu fizer no .com. Porque o .info já é associado, tem aquela A, aqueles lá, é meio spam, meio duvidoso, sabe? Tipo uma coisa assim. Mas, você não ganha nenhum benefício por estar no .blog, .br. Oi, oi. Aqui. Oi. Fábio, uma pergunta sobre o HTML5. Tá. O W3C já está discutindo, já está em... Esse ano deve finalizar a discussão, provavelmente no final do ano deve ter a Assembleia lá para aprovar e em 2011 vai haver a realidade o HTML5. E, ao mesmo tempo, os browsers já estão suportando o HTML5, pelo menos os principais, até o IE está suportando a versão 8, está suportando, né? E qual a recomendação para quem está desenvolvendo hoje? Porque a gente já está há um ano e isso daí há pouco tempo, para quem tem sites grandes, inclusive, fazer... Porque agora vão mudar uma série de tags, vai ficar mais semântico, alguma coisa do CSS vai para dentro do HTML. Já é o caso da gente se preocupar com isso e começar a desenvolver para HTML5? Não. A resposta é bem clara, não. Bom, você deve desenvolver, pensando em código, para mecanismo de busca, ranqueamento, o que eles entendem, tá? Vamos deixar um pouco mais claro. O Google está aceitando lá uma linguagem mais semântica, onde você pode ver, por exemplo, se você pesquisa uma página do Yelp, ele já mostra ali quantas estrelinhas tem o review. Está cheio de firula. No LinkedIn, ele já mostra quem é a pessoa, qual cargo que ela tem. Então, utilizando algumas tags mais avançadas. Beleza. Isso aí é uma coisa que está começando agora e o comportamento que o profissional de SEO tem que ter, quem se interessa por SEO, é esperar um pouco. Fazer alguns testes, pega alguma coisa menor, faz um teste, vê se ranqueia bem, faz outro teste, vê se ranqueia bem. Porque você pode fazer um outro teste e ele vai ranquear mal. Você vai estar mal classificado. Então, não tem ainda dados suficientes, porque nem todos estão aceitando HTML5. Ainda não saiu como padrão definitivo, a gente não sabe ainda. Um ano e meio para frente é muita coisa para se andar no SEO. Eu não me preocuparia tanto com o código. O código é igual o pessoal do Google fala. Faz o seu código e a gente entende. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Ainda não. Existem várias perguntas e eles respondem exatamente o que eu estou perguntando. Respondendo para você. Se preocupa em fazer o seu site, desde que o usuário consiga ler, os browsers consigam entender toda a informação. Está bacana. A gente se vira. Eles sempre falam assim. Mas faz o código semântico bacaninha. Utilizando heading, space, strong, m, normal, u, l, i, o, l, i, tudo certinho. Numa boa que funciona bacana. Então, valeu pessoal. Se alguém precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.